Bom pessoal, bom dia. Meu nome é Fernando Massanori. A sessão aqui não é tanto técnica, é mais um relato de qual que o Matatec está reagindo ao Python. Isso aqui já está no slideshare, vocês podem pegar. Bom, a nossa agenda é a seguinte, eu vou dar uma breve apresentação, falar do Python na FATEC São José dos Campos. Eu também dou aula de programação para crianças estarem em pláusulas do ensino público, uma experiência muito interessante. Mostrar algumas imagens e deixar um bom tempo para vocês interagirem aqui. A primeira coisa que eu sempre explico é que a FATEC é uma faculdade pública. Existem algumas FATECs, porque o nome FATEC não é registrado, então que são particulares, né? Mas a FATEC eu estou falando da faculdade e do Paulo Sousa. Ponto forte da FATEC é a empregabilidade. Atualmente, depois de um ano de formado, 93% na média de todos os alunos têm emprego na área que escolheram. Só para vocês terem uma ideia, 20% dos que se formam em direito conseguem uma vida. A FATEC de São José dos Campos é a quarta maior. A gente está na parte tecnológica, é um local que tem várias soluções de tecnologia, tem um centro de pesquisa da Embraer, IPT, etc. Eu sempre explico um pouco o que é um curso de graduação de tecnologia. Atualmente, nós temos um modelo mais comum que é o bacharelado. O bacharelado tem um ano básico, um cálculo, um, dois, três, quatro, e tem várias matérias, assim, bem diversas, assim, uma matéria de inteligência artificial, uma de computação gráfica, uma de mudança de dados. Depois, a gente tem as licenciaturas, porque não vai dar aula. Nós temos também os tecnológicos. Eu explico o que são os tecnológicos para explicar um pouco a ideia do Python dentro da FATEC. Os tecnológicos, você tem um pouco de matéria introdutória, como o 4.2, mas você tem muita bolinha. Então, o cara que vai fazer análise de desenvolvimento de sistemas, o cara vai ver desenvolvimento a dar com o pau. O cara que vai fazer banco de dados, ele não vai ter uma matéria só de banco de dados, vai ter um ano só de banco de dados. Então, eu explico isso porque há um mau entendimento dos modelos formativos. Tem muita gente que pensa que o curso de tecnólogo é um subconjunto do curso de bacharelado. Então, os tecnólogos fazem dois anos, três anos, depois completam com mais dois para fazer o bacharelado. A gente entende como um ano básico e depois você tem três caminhos. O tecnólogo, o cara foca no mercado, na área de mercado que ele escolheu. E o bacharelado é um outro caminho e a licenciatura é outro. Então, com três caminhos diferentes, esse modelo da esquerda a gente acha curado. Bom, história. Por que que a gente pensou em mudar a matéria de introdução à programação? Porque foi uma coisa que o MEC bateu em cima. O MEC, ele pediu para que houvesse uma reestruturação dos cursos de tecnologia. Naquela época, a linguagem inicial era da AC, depois a gente trocou para Java. Não era muito grande o índice de aprovação. Eu dou essas duas matérias em introdução à programação. Vocês podem ver que são 12 em 40, que são os que passaram. E a estrutura de dados, que é uma matéria posterior, 6 em 40. Então, isso gera um certo desconforto. Os alunos eles ficam bravos, porque eles não se formam. Tem aluno que ficava só na matéria de programação e só faltava ela para se formar e tal. Bom, então, o histórico. Como é que surgiu a ideia? Primeiro foi por uma demanda de mercado. Abriu uma fábrica de software da Tivit lá em São José. Eles pediram 20 recursos que soubessem Python, Zoom e Cloud. E a gente não tinha. Como a gente estava revendo o projeto pedagógico, a gente resolveu dar uma estudada. Porque no novo projeto pedagógico existiam mais matérias para programação. Não só uma. E a gente colocou Python como primeira linguagem. Em 2010, começamos a engatinhar em relação à bibliografia. Coisa muito boa. Surgiu um livro chamado Red Force Programming. Em final de 2009. Em 2010, já vi uma tradução boa. que pelo menos o nome Python está escrito certo, né? Depois o Red Force Python, que é propriamente só para linguagem. Foi a disponibilização do Google Python Class. Principalmente os exercícios são muito bons. E nós utilizamos um livro para os exercícios, que é esse Cracking Decode Interview. Esse livro aqui está à venda, é muito bom. Praticamente nós cobrimos em um mês esse livro. No primeiro mês do curso, adotamos esse livro, que é uma visão tradicional. Use a Cabeça Programação, segundo mês. Então, pegamos o segundo mês, use a Cabeça Programação. E depois a gente dá uma pincelada de Android, App Engine, no terceiro. E tem alguns exercícios desse livro, que talvez vocês não conheçam, mas é um livro, é uma coletânea de perguntas e entrevistas da Google, da Apple, da Amazon. É um livro bacana, porque tem exercício pra caramba. O plano de ensino atual, que é a análise de desenvolvimento de sistemas, eu deixei também no Slideshare, que está disponível. Então, eu coloquei dia por dia o que é ensinado, se alguém quiser dar uma olhada, ter uma ideia de como é o curso, de coisas interessantes assim, bibliografia extra, da história dos exercícios programa. Nós temos um código semanal. Inicialmente, ele era meio que obrigatório. Eu coloquei ele no plano de ensino. Só que aí algumas meninas se sentiam meio incomodadas, assim, porque elas não queriam se expor. Como a pessoa que programa, ela é voluntária, mas, todo mundo vê assim que tem algumas pessoas que nunca vão, né? Então, as meninas se sentiam meio incomodadas. Então, eu acabei falando. Eu vou fazer o Coding Dojo em outro dia, separado e é optativo. Atualmente, vão umas 30 pessoas nesse Coding Dojo, e pode gente de outras áreas que não da programação. Tem uma coisa legal que os alunos gostam muito dos exercícios do Google Developer Day. Inicialmente, eu pensei, será que esse negócio é meio pesado para garotado? Mas, eu passei assim e eles gostam bastante. Tanto é que eu vou mostrar para vocês que tem entre os que fizeram um semestre de programação, doze passaram no Google Developer Day desse ano. Uma coisa muito legal. A gente ganhou uma licença gratuita do PointArm. Assim, sem entrar no Médio, se é bom, não é bom a IDE. Acho que é bom ele tomar contato. Coisa legal, o número de aprovadas de algoritmos atualmente é 21 para 40, antes era 12, aumentou bastante. Estrutura de dados, que é uma matéria que é feita depois, que não é em quarto, também aumentou de 6 para 22, o número de aprovados. Então, a gente vê que não é só a linguagem que ela aprende, mas ela aprende a pensar de uma forma algorítmica, e isso é bom para as outras matérias. E eu fui avaliado com nota 9.2 pelos alunos. Não era que a minha nota era muito ruim assim, mas era 8, 7,5 e tal. Eu fui o melhor professor. Nós também lá temos um projeto de extensão. A prefeitura cuida de crianças talentosas do ensino fundamental público. São crianças de 11, 12, 13 anos. E essas crianças, elas optam por alguma área de conhecimento, e a prefeitura acha voluntários para que elas tenham aquele conhecimento. E algumas crianças gostam de programação. Então, a gente dá duas aulas, eu sou voluntário por semana, e é muito bacana. Eu tenho até uma criança de 12 anos assim, que já sabia programar C. Queria construir um programa compilador de linguagem e tal. Ela fica maravilhada quando descobre Python, né? Ela dá uma olhada no código que uma menina de 12 anos fez. Ela traduziu essa frase, Batatinha quando nasce, para o chinês. Aquele programinha simples, a cifra de César, só que a criança, ela foi descobrindo qual a faixa do Unicode que caiu chinês. Porque ela achava, assim, que você precisava ter uma variedade maior de letras. E eu nem pensava nisso. Na hora que eu dei o exercício para a criançada, eu estava pensando no padrão ASC, assim, para quem é da velha guarda, né? E a criança traduziu para o chinês, assim, foi muito legal, assim. Tem uma outra criança que tem um exercício, assim, tradicional, que é aquele de você adivinhar o número de 1 a 100. E uma das crianças falou, vamos pegar tal site que tem uma relação de nomes esquisitos. E a gente adivinha o nome. Então, a gente fez uma extração de um site dos nomes e a criança ficava adivinhando qual o nome era sorteado. Doze alunos. Não são doze os que foram. Por incrível que pareça, tem alguns alunos que fizeram a prova do Google de Labonte também, acertaram cinco questões só pelo prazer de acertar cinco questões. Falaram, a gente não vai e tal, então acabaram indo menos. Mas o que eu acho legal é que não são todos os alunos assim que estão aqui, né? O que eu estou mostrando é que entre todos os alunos que passaram o Google de Melo a perder, e doze são caloros. É o cara que teve um semestre de programação e aprendeu com Python e passou na prova. Tem um bicho, o cara com dois meses de aula, o cara inclusive fez um curso de administração antes, ele fez o código lá em treze linhas, treze linhas assim, em quinze, né? Dentro daquilo que o pessoal do Rio fala assim, na prática assim, não tem muito a ver com Python, mas o que eu aprendi aqui com o pessoal da comunidade Python, essa coisa que está mais próxima com a outra, eu faço uma pizzada antes e depois no final do curso, isso é bom. Eu deixo o pessoal usar o Facebook, então eu deixo uma sessão aberta, eu estendo minha tela, deixo uma sessão aberta do Facebook, então os alunos que estão com vergonha de perguntar, eles podem entrar na mensagem e falar, ô professor, eu não entendi essa questão. Então tem sempre algum aluno assim, mais envergonhado, assim que ele pergunta pelo chat, aí eu já sei e eu respondo. E é legal o que eles estão falando aqui, então por exemplo, as aulas do Fernando Massanori são as melhores, ele fala para a gente entrar no Twitter e no Facebook, então um dos exercícios de laboratório é a gente fazer um cliente para pegar as mensagens do Twitter e depois tem um outro que a gente pega as mensagens do Facebook, isso é muito fácil com o Python, a gente usa o nada instalado, é tudo bateria inclusa, então você instala o Python, roda o código e pum, não precisa instalar mais nada, não precisa fazer aquela coisa toda de autenticação e tal, e a garota vai ficar vibrando assim. Melhora da autoestima do aluno, então aqui, talvez vocês não consigam enxergar, mas eu coloquei essa foto aqui e tem uma menina que falou, olha eu aqui. Porque a menina que estava com uma dificuldade muito grande de programação e foi aprendendo, foi aprendendo e está contente com o curso. Eu fiz no Lighting Talk, expliquei como pegar as fotos das meninas no Facebook, e tem um aluno meu que comentou, ela disse, desculpa, esse aqui não, esse aqui é o do EP. O exercício programa que eu passei com os alunos foi a prova do Google Daylight Open Day desse ano. E os alunos assim, fizeram que a gente poderia ter prestado a prova, porque olha, ele me diz aqui, EP1 do Massa é maior fácil, se eu tivesse feito iria para o Google Daylight Open Day e faço, faço, não querendo nem achar. Isso aqui, eles não colocaram a tag, Fernando Massa Noira, eu descobri porque eu fiz mineração no Facebook, e eu vejo essas coisas aqui, que são comentários dos alunos. Eu escrevi esse código para aqui as fotos das meninas, olha o que o aluno falou aqui, ó, realmente útil, é um último realmente útil, não aquela bullshit de balança, falta de balança, é aquela tradicional que você faz com o seu. A gente faz bastante exercício, então os exercícios eles não são obrigatórios, não valem nota, mas os alunos eles querem entregar o exercício para fazer good review. Então eu dou uma olhada assim, eu comento os exercícios, eu dou uma lista a cada duas semanas praticamente, e eles vibram com fazer exercício. O coding dojo também vai nessa linha aqui, é que a gente tem que se manter equilíbrio. No livro do Nilo, eu achei uma frase legal que é, programar é como andar de bicicleta, uma vez que você aprende, você nunca mais esquece, mas se você aprender, você precisa dar uma treinada. Essa ideia do treino é importantíssima. E, como última mensagem, se você usa a Java ou a linguagem inicial assim, é uma coisa de dinossauro assim. Então, perguntas, sugestões, aqui eu tenho o meu Facebook e Twitter, isso aqui está tudo no SlideShare, tá? Sabe de palmas, sugestões, né? Você falou que vocês não dão uma estrutura de idade para o Python, por quê? Olha, existe uma briga séria. Quando eu comecei a dar algoritmos com o Python, houve alguns professores assim que reclamaram das outras matérias, porque nem tudo assim foi louro, assim, no sentido mais geral acadêmico, porque o que que aconteceu? Os alunos, eles não queriam aprender as outras linguagens. Eles falaram, pô, professor, eu não quero aprender o java, porque tem uma linguagem de programação 2, 3, e foi um consenso assim que para a estrutura de dados a pessoa precisaria saber acessar a memória, ver por trás, como é que é, mas é uma longa discussão assim. Eu andei forçando o curso do Máximo de Piero, que é o canal do Time2Py, e ele tem um curso de estrutura de dados fantásticos em cima de Python. Eu tive estrutura de dados com Python. Depois eu vou conversar. Eu acho que foi a melhor coisa que eu tive. De ter com Python, algoritmos foi bom, mas as estruturas de dados foi melhor. Depois a gente pode conversar sobre os motivos que eu achei muito bom ter com Python. É, uma das minhas metas é o futuro, assim, né? O futuro é tentar esconder isso para outras disciplinas. Pergunta mais institucional. Eu sou ex-vatecânico, ex-vatecção Padil. E via um pouco da burocracia do Paula Souza com relação à introdução de open source em si, não só do Python, né? Estão mais abertos a receber mais open source? Uma palestra dessa foi ser eles. Eu acho que lá existe sempre aquela inércia da máquina, assim como dizer, do pessoal concursado e tal. Mas existe uma pessoa nova que entrou, que é o Angelo Portelazo, ele está dando uma sacudida no centro de Paula Souza. Deu uma sacudida. É reverência agora, né? É. Agora a gente tem autonomia aí. Uma das coisas que o pessoal está estudando, que veio de cima para baixo, que foi iniciativa, eles estão querendo colocar kit de robótica para aprendizado de linguagem de programação. Na hora do hino. Então essa é uma coisa que saiu de lá, né? Então eu acho muito positivo. E faz o time, não tem nada contra, mas tem uns, acho que... Por exemplo, lá em São José, eu dou outra matéria, que é Data Warehouse, e eu sou tentado. Que é open source, né? Eu acho. Os alunos, assim, eles detestam software, assim, proprietário. Eu queria primeiro parabenizar, sensacional, essa iniciativa, a forma como você está trabalhando nisso. E queria compartilhar uma experiência que eu tive. Em 2004, eu tive a oportunidade de lecionar na PUC em Tupinas. Lecionei lá durante dois anos e meio. E eu comecei lecionando a análise de algoritmos, porque nenhum professor queria pegar aquela matéria e dar um buraco. E eu me disse que a informação era altíssima. Eu, primeiro, comecei a usar o Python como uma ferramenta minha de ensino, mas sem expor ela para os alunos, só para automatizar uma série de tarefas. E aí acabou andando certo e me chamaram para dar aula de curso em tradutório, a programação. E ali a linguagem era seca, como a linguagem. E aí eu percebi vários problemas. O primeiro problema foi a disparidade muito grande de know-how dos alunos no curso em tradutório. Então tinha um cara lá que o programava em C, tinha um até que já sabia alguma coisa de listo, e tinha um que o Windows era uma novidade para o cara. Aí eu criei uma ferramenta que eu achei que ajudou e é isso que eu queria dividir, chamada Big Brother. E o Big Brother era o seguinte, um aluno mais experiente adotava um aluno menos experiente. Então eu fazia uma provinha para clusterizar a turma em dois. Quem ia muito bem era o Big Brother. E quem ia mal era o Little Brother ou o Little Sister. Então o Big Brother ou o Big Sister podia adotar alguém com outro cluster. Qual era a meta dele? Ajudar outra pessoa da forma que ele pudesse, exceto o colando. E qual era o que esse cara ganhava? O tanto que a nota do adotar subisse entre as duas provas, a metade desses pontos eu dava para o Big Brother. E ele podia jogar isso em qualquer nota que ele tivesse dentro da minha disciplina. Porque a ideia era o quê? Quebrar as paneirinhas. Alunos fortes se juntavam a alunos fortes, porque eles sabiam o que eu ia aprender com alunos fortes. E os alunos que precisavam às vezes só de um deltazinho ficavam abandonados. Com isso a minha burocracia era pequena. Ou seja, um script de pátio resolvia a parada toda no final do curso. E eu deixava os caras se virarem com a quantidade deles para ajudar. Teve um cara que tirou zero na prova de proficiência. Teve briga para pegar esse cara para ajudar ele. Então tinha mais chance de subir a nota. E aí o cara que tirou 9.8 na prova de proficiência adotou esse cara. E o primeiro deixei ele adotar. O resultado foi muito bom. Essa foi só uma das medidas. Teve outras. Depois eu vou conversar com o professor Massanoli para compartilhar isso. E o que eu fiz também foi adotar Python nas duas primeiras semanas de aula. E aí eu meio que fiz um buburrito que seria o curso de C em Python. E usando o TK Inter. Então a ideia é... O TK Inter é vindo. O Tantor dentro do TK Inter. E o Python vem com o modo Tantor que você pode desenhar aquele negócio na tela. Então eu simplesmente já passei para as funçõezinhas para os alunos. E passei para eles um concurso no circo psicodélico. O aluno que fizesse a coisa mais psicodélica usando aquela ferramenta. Era exposto na internet e não sei o que e tal. E aí um Python nivelou porque ninguém conhecia Python. Então o cara mais sofisticado e empolgou. E o cara mais assim ingênuo conseguiu fazer um negócio na tela acontecendo. Enquanto que com o C o que acontecia era um cara fazer um programa sofisticado. Que era o nome dele imprimido na tela. E um outro aluno tinha 30 anos de compilação por causa de um incrível. Que faltou uma cerquinha e ele se sentia que estava inávit com o curso. Quer dizer, a mesma experiência que a gente teve nesse sentido aí. Então parabéns, essas iniciativas são fundamentais. O único problema que eu tive foi a reação negativa dos professores. Porque aí começou uma demanda em relação aos alunos. Por não só usar Python, mas por um padrão de qualidade de ensino. Que era diferente do que os outros professores aplicavam. E aí eu comecei a ter resistência muito grande dentro do corpo docente. Então o que eu comecei a pensar é. A melhor coisa primeiro é ensinar Python para os professores. Sim, exatamente. Porque aí eles não vão ter medo de recusar ou de falar em verdade sobre a tecnologia. Por desconhecimento para se proteger. E até entender como isso pode ser ferramenta para eles. Para eles serem mais queridos pelos alunos. Para eles poderem melhorar a qualidade do trabalho deles. Mas é um desafio muito grande. Aí o parente da aula, apesar de adorar para poder fazer meu doutorado. Que eu ainda não consigo terminar. Mas espero que terminasse por agora. E quero voltar a lecionar. E aí eu sempre me sinto muito estimulado quando vejo uma apresentação como essa. Então parabéns. Muito obrigado. Aplausos A primeira pergunta. Hoje a gente está fazendo três anos que a gente está utilizando Python em introdução à programação. E a segunda pergunta. É... Eu... 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 Se você procurar o projeto de decolar prefeitura dos Estados Unidos e dos Campos. Tem um link que eu lhe explico. Um pouco, pelo menos, a tecnologia lá. Mais alguma pergunta, pessoal? Ok. Então queria nos agradecer. Mais uma vez. Aplausos Aplausos